Oi galeria do Tubi, tudo bem com vocês? Então eu sou a Maria Clara e eu sou o JP, gente, olha o que aconteceu, estou de braço engessado e sabe como isso aconteceu? Eu estava indo para o shopping, estava indo comprar alguma coisa que era, aí eu caí, gente, quando eu fui cair, coloquei no braço assim, deu nisso, deu nisso. E gente, lá no nosso Instagram tem uma foto do João Pedro com o braço engessado, comenta lá se você já precisou engessar o braço, eu nunca, gente. Galera, não vejo a hora de tirar logo esse meu gesso, é muito ruim. E eu não posso perder essa oportunidade de pintar o braço do meu irmão, a gente vai fazer colorido com 3 cores, mas antes deixe o seu like e se inscreva no canal que a gente está quase chegando a 10 milhões. Então já deixe o seu like e se inscreva no canal e bora lá. Vermelho e red. Amarelo e yellow. Yellow finger, yellow finger, where are you? Here I am, here I am, yellow like a bee. Beige, beige. Marron, brown. Azul, blue. E gente, esse daqui foi o primeiro desenho Que a minha mãe fez Eu achei que ficou muito legal A batata foi mais legal que eu vi Ela ficou com glitter também Ficou muito legal E agora vamos pro próximo desenho Ficou muito legal Então galera, terminei de fazer os quatro desenhos aqui no meu braço Aqui tem um like E eu acho que esse vídeo merece um like Muitos likes, chuva de likes E aqui também tem o JP O JP é de JP, né gente Aqui tem um fone Porque eu uso fone todo dia E homenagem a música Obedecer que a gente criou Uma nota de música Agora, o meu desenho favorito foi Sem dúvida esse daqui, JP E o meu sem dúvida foi um like Chuva de like Regula de like Chuva de like Gente, não precisa ficar preocupado Meu irmão tá bem Ele só... Eu só machuquei um pouco, gente Ele só quebrou o braço Ele só quebrou... Gente, olha só Eu vou contar a verdade pra vocês Eu fui no médico O médico falou literalmente assim Seu nosso canal, vou ligar só E gente, vou ficar só até dia 15 de abril Hoje é o jameiro de ouro Hoje é o jameiro de ouro Hoje é o jameiro de ouro Eu não tava conseguindo comer Gente, eu não tava conseguindo comer Hoje eu não tô conseguindo fazer nada Mas antes de finalizar o vídeo Eu quero mandar um beijo pra galera Que segue a gente lá no Instagram Beijo de hoje vai para Marcelo E pra Júlia Um super beijo pra vocês E eles moram lá em Portugal, hein? Mas então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram E se gostou Deem seu like Se inscreve no canal Beijinhos no coração Tchau, tchau Até os próximos vídeos Êêêêêêêêel